Oi, irmão. Querês um pico-lique à minha pala? Olha só, vou lá comigo. É um chão muito difícil, né? Está frio. O que vais levar nessa cabeça, igual, Maria? Olha, está toda gente na janela à beira. O que vai levar? Não, não dá para chegar, mas olha. Olha só aia, não mais. Um miado, não sei. Alô da Barroa. Aqui é o nome de Pedro dos Anjos, Ana Silva, e a nomeada especial vai ser Regina Pimenta, por isso que o Passas do Equipo de Bagagens do João Tauro para o seu aniversário.